Esse é simplesmente um dos maiores unboxings da minha vida, cara Uma caixa tão grande que simplesmente eu não consegui gravar essa parada E não consegui trazer ela aqui pro parque que normalmente eu gravo os meus vídeos Você tem noção disso? Essa caixa foi taxada em 651 reais Foi um inferno pra liberar isso Mas finalmente o dia chegou E a gente conseguiu Mais de 10kg, 651 reais de taxa, mais de 2 meses pra chegar E esse daqui é o nosso speaker da Tronsmart O negócio é tão grande que é praticamente maior do que o meu cenário E pra piorar a situação, a declaração que botaram aqui é que a caixa custa 16 mil dólares O frete custa 4 mil dólares e o seguro 15 centavos Então teoricamente, segundo a declaração, o total foi 20.150 Se o cara tivesse taxado de acordo com a declaração Eu tava ferrado, eu só não ia conseguir pegar mesmo Aí basicamente o que aconteceu? Apareceu lá no rastreio, aguardando informações Eles pediram pra eu mesmo fazer a minha própria declaração Foi aí que eu abri o site da Tronsmart Mandei um print de quanto custa a caixa E eles seguiram o meu print e ainda me taxaram uma multa de 180 reais Sendo que novamente, a declaração errada aqui e errada pra mais Isso daqui não é evasão fiscal Não é uma caixa que custa mil reais e eles botaram que custa 50 dólares Eles botaram que a caixa custa 16 mil dólares Mas mesmo assim, a responsabilidade da evasão fiscal acabou caindo sobre mim Abrir isso daqui vai ser uma tarefa bem complicada Afinal, a gente vai precisar achar o limite da caixa E olha só o tamanho disso, cara Eu acho que essa foi fácil a maior caixa que eu já recebi em toda a minha vida Tu tem noção que, tipo, a caixa é maior do que o meu tripé? Olha só a situação dessa parada Eu tô gravando com a câmera ultra-wide Essa foi uma das primeiras encomendas que, de início, eu não entendi o porquê dessa taxa absurda Mas quando ela chegou e eu vi o tamanho Agora eu entendo E depois de muito tempo, eu consegui virar e ela ainda não tá saindo Ah não, tá saindo sim Ô caralho, minhas coisas Meu Deus Nossa, destruí meu cenário todo E ainda não tirei a caixa de dentro da outra Jesus Mano, eu tô com medo dessa mesa É que essa mesa não tá 100% fixa, tá ligado? Depois de quase 3 minutos pra abrir uma caixa Finalmente eu consegui Consegui tirar a caixa da caixa que veio Ainda não terminei de abrir, hein? Boa parte dos celulares que eu deixei ali no meu cenário já caíram no chão E cara, que unboxing difícil Manuais Duas borrachas laranjas que depois a gente vai descobrir pra que serve Literalmente uma fonte Ela deve gastar tanta energia que tem uma fonte aqui Um cabo auxiliar de P2 pra P2 Tá, agora foi demais Um microfone, velho Olha só isso, mano O microfone da Tronsmart Por essa eu não esperava Eles podiam fazer uma parada dessa que conectasse no celular, né? Pra você sair na rua zoando, sei lá Dois microfones Agora eu entendi o porquê da taxa Dois microfones E depois de tudo isso Finalmente A nossa Halo 200 Mano, as coisas Toda vez que eu bato essa caixa em cima da minha mesa As coisas do meu cenário caem A gente conseguiu Essa daqui é a Tronsmart Halo 200 5 minutos pra fazer unboxing de uma caixa As borrachinhas que a gente viu servem pra deixar os microfones em pé em cima da mesa Em pleno século da tecnologia Em pleno século da viagem espacial A gente não vai conseguir testar os microfones Porque infelizmente eles ainda são a pilha E eu não tenho nenhuma pilha aqui em casa Sim, nossos queridos amigos meteram essa Mas a gente vai conseguir testar o áudio Que sinceramente é o que me assusta muito mais Imagina a seguinte situação Imagina que a sua vida tá calma que nem a minha Apenas com o barulho da rua lá longeão Aí chega um vizinho que se mudou há pouco tempo E o problema finalmente começa Olha a situação disso O beat disso, cara O bass, que absurdo Jesus Cristo Eu acho que o microfone nem vai pegar, hein Rapaz Ela tem a tecnologia Sound Pulse E tem vários equalizadores que você consegue trocar Apenas apertando esse M aqui do modo manual Você consegue controlar os LEDs RGB Através dessa tecla aqui E você consegue controlar a sua bateria Através desses quatro LEDs aqui Três LEDs significa Que ela tá numa média de 75% Tudo isso porque ela ficou muito tempo Tentando chegar até a minha casa Agora que eu vi uma coisa Eu acho que eu não botei ela no máximo aquela vez lá Deixa eu fazer o teste pra ver se eu tô errado Meu Deus Definitivamente Não é todo dia que a gente tem uma caixa de 120 watts Com uma bateria que dura uma média de 18 horas De reprodução contínua de música Além do suporte aos dois microfones E da entrada pra fonte Você tem uma entrada USB aqui Que serve como uma powerbank, inclusive Você tem entrada pra microfone E você tem entrada pra guitarra, mano Sim, uma guitarra numa caixa de som Bluetooth Você consegue controlar o áudio dela Através desses dois slides aqui Ao mesmo tempo que você tem entrada pra um cabo auxiliar A Tronsmunt Relo 200 De fato é uma das caixas de som mais bizarras Que já passaram por esse canal Ela suporta o Stereo Pair Que é o pareamento estéreo Que permite que você pareie com outras caixas de som Pra reproduzir o mesmo áudio Em vários equipamentos ao mesmo tempo E a cada vez que eu boto alguma música pra tocar O medo já bate Porque, tipo, o bass É muito bizarro, cara Olha só O bass Instrumental vai entrar, hein Entra logo, cara Mano Se vocês soubessem o volume que tá isso daqui É agora É agora Meu Deus Mano Eu tenho pavor de barulho, tá ligado? Eu mostro isso daqui Porque, de fato, eu fico bobo com a caixa Só que não é nada que eu usaria no meu dia a dia Porque, mano Mano É sério Vocês nunca iam entender Toda vez que começam a escutar algum tipo de música Já me dói no nervo, assim Com esse tipo de caixa de som, tá ligado? Mas aí Fala pra gente o que você achou Da nova Tronsmart Halo 200 Microfone Entrada pra guitarra 120 watts de potência Vários LEDs RGBs muito bonitinhos E uma das caixas mais potentes que eu já recebi Aqui no nosso QG E uma das mais difíceis de abrir também Basicamente Esse foi o vídeo de hoje E fui Toca aqui, irmão Toca aqui Toca aqui Tchau, tchau.